Eu sou pastor João Semente, venho nesta bela manhã agradecer os irmãos da igreja Batista Recanto da Benção pela oferta que contribuíram para a reconstrução da nossa igreja. Na verdade nós necessitávamos dessa oferta porque não tínhamos como efetuar os cultos, não é? Mas com a oferta conseguimos reconstruir e assim já temos como efetuar os cultos. Então quero agradecer a todos os irmãos e dizer que Deus continua abençoando no nome do Senhor Jesus. A gente vai para a casa. Close.